Gary Medell tá perto de deixar o Vasco. Nitidamente, o clube abriu mão do jogador pelo alto salário. Não à toa ele deixou de ser uma opção nesse mês. A falta de espaço tem feito com que o chileno ouça outras propostas e nesse momento a tendência é que seu destino seja o Boca Juniors na Argentina. O clube quer ele e Medell inclusive já teria dito à direção do Vasco que quer sair já na próxima janela. O capitão vascaíno tem 36 anos e foi o primeiro maluco a topar a loucura de fechar com o time quando ainda estávamos com 9 pontos na tabela em 2023. Medell foi peça importantíssima para o Vasco ano passado, mas em 2024 não conseguiu entregar o mesmo futebol. Problemas particulares com a sua mãe talvez tenham atrapalhado o mental do jogador. O alto salário e uma possível chegada de Coutinho devem fazer com que o Vasco facilite a saída dele também. É importante deixar claro que o Medell sempre honrou a camisa do Cruz Maltino. Após a classificação na Copa do Brasil na última terça, ele foi um dos jogadores que mais vibrou com a vitória. Respeito jamais faltou por parte dele em relação à nossa camisa. E com toda certeza ele merece o nosso respeito e gratidão também. Portanto, Medell deve ser o primeiro a sair na próxima janela.